Olá pessoal, Rogério Galvão de novo aqui, site Único Dono no Ar, falando mais uma vez sobre veículos blindados, temas importantes. Nós estamos aqui na VTEC Blindados, mais uma vez aqui com o Vitor. Tudo jóia, Vitor? Sempre um prazer, Rogério. Vamos lá. Qual é a dúvida aqui hoje, Vitor? A gente tem percebido que o mercado tem mudado nos carros blindados. É uma tendência de veículos até mais baratos. Muitas pessoas pensam, ah, só carrão que blinda, Land Rover, BMW, enfim. Mas não é essa a realidade que a gente vê no chão de Fábio. Sem dúvida. Eu tô certo disso? Não, tá certíssimo. Hoje em dia, qualquer tipo de carro pode ser blindado. Inclusive, como nós podemos ver aqui, nós temos uma Range Rover Super Sport e temos um T-Cross PCD. PCD? PCD. Muita gente fazendo isso, né? Pessoas com deficiência, tem algum problema na coluna, joelho, coisa e tal, tem o benefício. No PCD acaba comprando um carro que fica muito mais em conta e utilizando o restante da verba que essa pessoa teria para a sua segurança, para a sua segurança, para realizar a blindagem do carro. É bem bacana esse detalhe, né? Infelizmente, a violência tá aí e muitos sequestros relâmpagos, eu não vou nem entrar nesse detalhe aí, mas que causa um estresse, uma perda financeira muito grande e as pessoas, mesmo com os carros mais baratos, né? Teóricamente, né? Que é barato, teoricamente mais barato. Sem dúvida. Estão partindo aí para o carro blindado. É possível você dar um briefing aqui, uma média de valores de carro blindado para um carro, por exemplo, um T-Cross. Obviamente que muda de carro para carro, mas a gente fala a partir de R$ 60.000, uma blindado em nível 3A, que é a máxima permitida pelo Exército para uso civil. Certo. O nível 3A, para quem não sabe, é o 99% utilizado no Brasil. É isso aí. Que são para todos os tipos de arma de mão, tá certo? Tá certíssimo, né? Segura 38.40, 9mm, a Magnum 44, inclusive calibre 12. Inclusive calibre 12? Exatamente. Aqui na sua empresa você utiliza vidros de que espessura hoje? O que está sendo utilizado hoje? Nós gostamos de utilizar sempre o que há de mais moderno no mercado. Hoje nós utilizamos vidros com 18mm, 5 anos de garantia, né? Que são finos, leves e a transparência se aproxima muito da originalidade do veículo. E esse vidro de 18mm, ele chega a aguentar um calibre 12? Sem sombra de dúvida. São realizados todos os testes em laboratório e também pelo próprio Exército Brasileiro para comprovar a eficácia dos produtos. E com relação ao peso de uma blindagem, quanto isso altera no peso original do veículo? Também é uma coisa que mudou muito de uns tempos para cá. Antigamente a gente falava de 400, 500, 600 quilos. Hoje nós falamos a partir de 150 quilos. É, 150 quilos corresponde a três pessoas dentro do carro. Depende. No meu caso, que tenho quase 100 quilos, sou eu e mais meia pessoa. Entendi. Então, isso quebra um pouco aquele paradigma de que o carro vai ficar arriado, vai perder a ação dos amortecedores, as molas muito, muito rapidamente. Exatamente. Hoje em dia, você quase não sente alteração na dirigibilidade do veículo. É verdade. Isso eu já pude comprovar em diversos vídeos, realmente, a qualidade da blindagem aqui no Brasil. Ela não afeta esse tipo de rodagem, né? Você sente o carro como se fosse um carro normal. Exatamente. Bom, legal, Victor. Mais uma vez, muito obrigado aí pelas informações. Espero que vocês tenham gostado. Estamos na VTEC Blindagens. Se você quiser conhecer um pouco mais da VTEC, veja os vídeos aí embaixo, aí na descrição, em algum lugar aqui desse vídeo, que você vai poder conhecer um pouco mais, bater um papo com o Victor aqui e, de repente, sair um bom negócio para você. Será um prazer recebê-los. A gente se vê já já com mais tema sobre veículos blindados.